Esta entrevista com a Gabriela Amorim, depois da vitória no quadro principal, na primeira ronda do quadro principal aqui no campeonato nacional absoluto. Gabriela, parabéns! Obrigada! Terceira vitória desta semana, esta no quadro principal. Começando pelo encontro de hoje, pareceu-me que dominaste o encontro do início ao fim. Como é que te sentiste? Como é que é vencer no quadro principal? Senti-me bem, estou feliz por estar no quadro principal e por estar aqui a jogar o campeonato nacional absoluto. Acho que este jogo foi melhor do que eu esperava. Pensar de estar assim um bocadinho mais nervosa. Mas sim, ficou bem. Nesse sentido, ajudou-te aqueles dois do fim de semana, do cuifying, também para libertar alguma detenção para a jogar o nacional absoluto? Sim, ajudou-te a deixar os nervos para trás, a sentir-me melhor em campo e a adaptar-me melhor. No fundo, podemos dizer que estás acima do teu escolão aqui no campeonato nacional absoluto. Que expectativas é que tens, sendo também tão nova, a jogar uma competição deste? Tenho boas expectativas num jogo de cada vez. Amanhã vai ter um jogo difícil. Ainda tenho os paros hoje. Portanto, vamos ver como corre. E lá está, outra jogadora muito jovem. Amanhã, bem mais experiente, mas também muito jovem. O que é que esperas do encontro? Acho que vai ser um bom encontro. Vou ter que lutar muito. Vou dar-me a melhor e depois o resultado. Ela é a campeã nacional de sub-16. Tu és a campeã nacional de sub-14. Aproveitando também esta conversa, quão importante foi para ti conseguir vencer este título nacional? Já tinhas ganho sobre 12 há dois anos, se não me engano, porque tens os dois juvenis. Como é que foi? Foi ótimo. Foi mais um. No final também foi assim meio só emocional, mais emocional, mas foi bom. Foi bom. Se não me engano, foi mais ou menos para essa altura, um pouco depois, não sei bem a data, que te juntaste ao CAR, ao Centro de Autofendimento da Deputeração. Passado mais ou menos um mês, decidimos entregar o CAR. Achamos que foi uma boa decisão e estou-me a adaptar bem. Estou a gostar. São todos muito fixe. E agora como treinador estou com o Luís Faria, que já o conhecia no Turing Team. No Turing Team. E sim, estou a gostar. E acabas por ter muitas referências na equipa técnica, logicamente. Estiveram todos a ver o teu jogo. Como é que é teres tantos ex-campeões de tênis portugueses e outros bons jogadores? Uns a verem-te como treinadores e outros como parceiros de treinos, porque no fundo estás numa equipa que também faz parte da física Jorge, Matilde, uns rapazes do Henrique, o Jaime. Vocês não treinam todos juntos, mas como é que é estar nesse ambiente? Para mim é ótimo. Eles verem o meu jogo já significa que mostram algo a respeito. E sim, são todos muito fixe. Tenho dado bem com eles e assim. Já ouve assim algum conselho que nos possas revelar da Kika ou da Matilde, que já estão também muito habituadas a estar no cara há muito tempo? Algum conselho? Não, não sei. E tens treinado com elas? Já treinei, já treino com elas sim. E com a Angelina, já treinaste alguma vez? Conhece-la? Com a Angelina, treinei no Nacional Sub-16 este ano. E o que é que achas do jogo dela? O que é que achas? Que armas é que tem? Acho que é uma ótima jogadora. Acho que tem boas pancadas, tem boas ferramentas. Acho que é uma jogadora bem completa. Obrigado. Obrigado.